Alô você, Maru Vivendo Desculpa a minha atenção, mas na realidade desistimos aqui na Maracá, Pernambuco Eu já estive aqui em outras vezes, né? Antes que eu comecei a fazer esse meu projeto desse canal Que é Maru Vivendo Então aqui existe esse projeto Peixe Poe Que realmente me entristece Porque a estrutura dessa aqui A gente não pode entrar porque está abandonada Aqui tem o ICMBio ICMBio do Governo Federal Aqui, olha, tudo se acabando Isso é uma vergonha, meu povo Me entristece Ver um negócio desse, me entristece Mas meu canal também tem denúncia Por que é denúncia? Porque está errado Tanto que estava aqui, olha Aparentemente bons aí De uso Abandonado aqui do país E o projeto Peixe Poe está funcionando mais Aqui é o projeto Peixe Poe Aí dentro desse projeto Peixe Poe Esse projeto Peixe Poe gigante Esse projeto Peixe Poe gigante Então eu tenho que mostrar a vocês Porque meu intuito é mostrar no mundo As belezas do mundo também As coisas do mundo A vocês Aqui é o projeto Peixe Poe Aqui é o projeto Peixe Poe Aqui é perto do Forte Orange Aqui é perto do Forte Orange Aqui é perto do Forte Orange Quando a gente vamos agora Perto do Forte Orange Eu tenho que estabelecer